Então vamos começar mais um vídeo de atualização aqui em Sansei Awakening nessa quarta-feira de manhã, friozinho gostoso, vontade de voltar pra cama, já já volto pra lá e bora lá. Então, o que que nós teremos hoje? Vou conferir com vocês aqui a atualização, passar algumas dicas sobre os eventos também e também sair um novo Cosmo Lendário, isso mesmo, vou passar nesse vídeo também o novo Cosmo Lendário e tem, por enquanto, somente a imagem, eu atualizei o servidor chinês e não chegou no servidor chinês ainda, então pelo menos eu passo a imagem pra vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM e bora lá. Pra começar temos o banner do Cardio, né, lembrando que o Gato da Fortuna chegará na próxima segunda-feira, toma cuidado com as suas gemas e também fica ligado que ele não vai se juntar a pool de invocações, né, então ele não vai sair depois desse banner, como se muitos jogadores quisessem ele também. Mas pra mais informações sobre o Cardio, é só pesquisar Cardio de Escorpião nem play aí no YouTube mesmo, que você vai conferir vários vídeos dele aqui no canal, beleza? Então a revelação de visual, como suspeitei ontem, né, é o Hypnose e não a dupla de Contra, né, que deve chegar aí a qualquer atualização aí no game, já que já foi confirmado com o easter egg da imagem do evento que saiu do chinês no Global ontem, mas não teremos por enquanto nada da Collab Contra no Global. Tá, teremos o Gato da Fortuna confirmado pra dia 4 de julho, né, próximo segunda-feira, inscrição mensal Rainbow sem dobro, isso aqui é peitoinho, eu não consigo apresentar pra vocês, porque eu não faço, se eu não me engano, não aparece nem pra mim, não tenho certeza. Temos aqui, nos duelos sagrados, o acréscimo do Defteros, pra quem gostaria de testar ele, ele que tava disponível no treinamento do CR e do Shun, eu acho que é por isso que adiantaram ele, porque no chinês, né, ele veio depois do CR e do Shun, como o CR e do Shun chegou primeiro, né, então, perdeu a sincronia aí. Na Valente dos Cavaleiros, pra quem gosta aí do Poseidon e Recompensas e também tem uma conta capaz de fazer mangá, temos aí o novo mangá do Poseidon, Registro Santuário, Missões Extras, Amazônia Matrioshka, Missões Extras e Grupo de Privilegiada, também, é, peito em esse evento, então, vamos aqui, ó, em invocar, então, ao meio-dia, teremos atualização da loja estrela, poderemos conferir a próxima rotação, dará pra pegar mais uma cópia do Radha e a sua skin Tony Hawk, também, tá, pra galera que ainda não tem essa skin do Radamantes, ok, e fica o suspense aí da próxima rotação pra gente. Chegando aqui em mercado, temos o evento da Loja Misteriosa, que você compartilha e ganha 30 diamantes, referente a pacote, eu não vi nada tão interessante e diferenciado nessa semana, além das armaduras do Shun, né, que a gente tem aqui, e lembrando, né, sempre a loja VIP, fica no primeiro parágrafo aí, na descrição, onde é uma outra loja fora do jogo, né, no site da GT, que tem pacotes diferenciados pra vocês também. Antes de comprar qualquer pacote, dá uma olhada lá pra ver se tem algum pacote interessante, pra você que possa ser melhor do que esses pacotes aqui, tá certo? Lembrando que nessa loja VIP, é uma loja de parceria do canal com a GT, e se você comprar alguma coisa lá, não esqueça de dar aquela moralzinha pro nem lá, escolhendo nem play, pra gente receber uma comissão também. Então é isso, loja que tá bem fainha, né, só pra quem gosta de ficar pegando um frag de livro, tem um de um dólar aqui, né, que dá uma gema avançada, mais um frag de livro azul também. Eu vi de... pô, tô miserável, né, só lembrei de um dólar, mas não tô achando aqui também não. Enfim, continuando, é... indo aqui em JJ, Arena, Missões, não esqueço, né, de já atualizar aí pra vocês. Vamos atualizar aqui, pra quando dá 10 da manhã já desembolar. Temos o Death Terrors aqui, né, pra fazer a sua gameplay. Ele também já tá no COGS, né, para teste aqui. Deixa eu ver se a Izurir chegou aqui no Global. Acho que não, né, no chinês ele não chegou também. A Izurir, pra fazer teste, assim que chegar, eu faço aqui a gameplay pra vocês, recebemos 200 diamantes de atualização. E bora lá, os eventos são o Registro de Santuário, né, criamos três missões, resumindo, três missões diárias que são liberadas, até domingo, temos até terça-feira pra completar o Registro de Santuário, embora, é... deixa eu ver até 4 de sete, 4 de sete... É, isso mesmo, até terça-feira, pra completar essas missões, pra você pegar esse livro azul, que é 18 estrelas, somente o Peixe Win, ele não quer adquirir três pacotes aqui. Fica o livro azul com custo-benefício, o Peixe Win bem barato aí, e free-to-play até 15 moedas. Lembrando que amanhã, quinta-feira, vai ter a missão Invocação de Gema Astral, que é você invocar uma gema que não é do banner, que é essa daqui, gema avançada. A do banner, que aparece aqui a partir das 10 da manhã, você não usa ela pra o evento da missão do Registro de Santuário. Você vai usar uma geminha só, não gaste 10 dessa daqui, só pra completar a missão, beleza? E aqui, logando todo dia, também ganha um baú. Vamos agora, para a festa do castelo. Na festa do castelo, temos um evento aqui de revelação do visual do Ipilus, que eu nunca ganhei o visual nesse evento, desde que ele foi lançado, e não vai ser hoje com vocês também. Aprovação da caçada, né? Mais uma atualização aí, continuando suas missões. Como eu tenho oscars, são missões extras também, né? Que você vai fazendo e vai pegando recompensas diariamente, e quando você vai completando essas missões, 5 vezes, 11 vezes, 17 vezes, 22 vezes, você vai pegando essas recompensas desse baú aqui, beleza? Então, não esqueça, além dos bonecos também, ó, te dar recompensas, tá? Então, você tem essas recompensas aqui pela missão. Já ganhei isso daqui. E eu vou ganhar recompensas por completar aqui também. Todas as recompensas estão legalzinhas aí. Recarregue, né? Pra ter volume de habilidade do card, é mais isso daqui. Emporio das gemas, eu não vou esquipar. Assim, lembrando do Gato da Fortuna, essas gemas aqui não contam pro Gato da Fortuna. Se você trocar, sabe que você vai estar perdendo 40 gemas, melhor dizendo, na contagem do Gato da Fortuna. Então, fica ligado, pra você não flopar o seu Gato da Fortuna. Lógico que eu não vou dar tiro no card, meu card já tá bem upado também. Não tivemos nenhuma atualização aqui, referente ao empório das gemas. Então, compra aqui se você não tiver algum desses cavaleiros. E temos aí o baú do Faraó. Era pra ser um divino, né? Enfim. Eles falaram ontem que iria colocar baús mais recentes aqui. Vamos ver nas próximas atualizações. Ou então, colocar dois baús no Faraó, colocar chum vinho, focar os três baús, gastar a gema da galera tudo. Avento especial, né? É um daqueles eventos do banner, só que aqui tá com o visual diferente. Evocação temática, disponível a partir das dez da manhã, pra você ter direito à restituição, tá? Tem que parcelar nas evocações da gema, escrito cardia. Total gastos também, a outra evento, de reembolso. Isso aqui são missões extras também. E acabou. Acabou esperando o reset aí do acessos mensais. Então, galera, o que que sobrou aqui pra gente apresentar é o novo Cosmo lendário. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, se possível compartilhar. Então, segue a imagem dele aí. O que que ele faz? Eu não sei se ele vai dar PV como atributo principal, porque ficou traduzido como valor da vida. né, então, é isso, ou ele vai dar PV principal, ou o nome do Cosmo mesmo vai ser valor da vida, ou algo parecido da tradução. O efeito dele é o quê? O efeito de cura é aumentado em 10%, ao contrário do Loureiro, que é 20%. E quando você e seus companheiros de equipe são danificados, deve ser, sofrer algum ataque, você pode aumentar seu próprio efeito de cura e 5% e 2%, respectivamente, o limite superior ao total do efeito de cura. Então, e ficou um pouquinho confuso aqui, porque não sei se esse efeito de cura vai ser acumulativo, vai durar por uma rodada, esse bônus, e quando chega a sua vez novamente, vai cancelar esse bônus. Será que o 5% é somente no primeiro ataque, e depois fica 2% para cada ataque que você sofrer? Inicialmente, ele parece ser pior do que o Loureiro, sendo que o Loureiro dá speed, de atributo básico, e isso é muito importante. Hoje temos dois curandeiros, talvez a Pandora, da bandinha, não faça tanta questão, não sei, mas eu ainda curto mais essa vibe da velocidade, mas vamos ver se tem a possibilidade de superar os 20% de cura, na medida que você for sofrer no ataque, chegar a 25%, 30%, pode ser uma coisa viável, principalmente quando você quer sincronizar speed. Nossa, eu gostaria que o meu personagem tivesse 27 de speed a menos. Só tirar o Loureiro, já resolveu aí o lance da speed. Mas é isso, mais um cosmo para curandeiro, na verdade é o segundo cosmo para curandeiro, a gente tem quase um cosmo para curandeiro aqui no jogo, além do Loureiro, e os que aumentam multiplicadores de ataque cósmico, ou físico, que a gente pode utilizar como bônus de cura também. Se eu esqueci alguma coisa, deixa aí nos comentários, eu devo fazer live a qualquer momento, aí do dia, porque, sei lá, eu vou, o quebrador, eu acho que eu vou dar uma descansada agora, mas quando eu acordar, talvez eu faça live aí com vocês. Só quero conferir se a Tech recebeu aqui o balanceamento dela. Ainda não recebeu o balanceamento dela, né? Eu acho que ia chegar com o mangá do Poseidon, mas a GTA esqueceu dela. Lembrando que, no chinês, ela chegou junto com o balanceamento do Cardia, então o Cardia já chegou, tem um mês aí, o buff dele, mas não chegou o buff da Tex. Vamos aguardar então, né? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, para mais vídeos que estão no Gato. Alguns cards vai ter aí, na descrição também, algumas playlists, e nos vemos no próximo vídeo, ou live, também na descrição, o link do canal de lives, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho